Seguinte, hoje é terça com cara de sexta, porque amanhã é feriado, feriado, judícia. Só se for pra você. Ué, eu venho trabalhar, eu venho trabalhar. Ó, seguinte. Ô, Caio, me deram a morte. Exclusivo, vamos começar com essa história da Glória Maria. O ex-namorado da Glória Maria, tava assistindo o Balanço Geral, e ele viu uma cena que chamou a atenção dele, e ele falou, olha, eu cansei, eu vou abrir o jogo. Ele é ator, e ele resolveu falar do que ele vivia com Glória Maria. Explica essa história, Fabiola Raipert. Gente, ó, ele vai falar com a gente aqui, é o ator Bernardo Langlotte. Ele é ex-namorado da Glória Maria, da apresentadora. Ele se incomodou com a postura, vamos dizer, de certa forma, um pouco arrogante da Glória Maria, que recentemente, foi semana passada que a gente mostrou aqui, né? Com uma jovem, essa moça, chamada Nátaly, fez um vídeo, dizendo que ela era a primeira, seria a primeira mulher negra a visitar todos os países do mundo. É uma menina que tá numa gincana, viajando o mundo. Isso, mochilão. Curtindo. E aí a Glória Maria, assim, foi lá e comentou na rede social dessa moça, falando assim, como assim você é a primeira mulher negra a viajar o mundo? Essa mulher sou eu. A Glória Maria dizendo que ela, sim, tinha sido a primeira mulher, não essa menina aí. Aí o ex da Glória Maria, ele resolveu, ele se incomodou com isso, ele falou, ah, quer saber? Agora eu vou falar. Aí ele resolveu expor alguns detalhes do namoro dele com a Glória Maria e mostrar, segundo ele, quem realmente a Glória Maria é. E eles namoraram quando o Bernardo, esse rapaz, tinha 25 anos. Ele diz, entre outras coisas, que foi usado por ela, que viveu um relacionamento abusivo. Abusivo? Como assim? E ele diz que foi usado, que sempre pagou todas as despesas do casal, ele era usado como motorista pela Glória Maria. Ele fala isso? Fala. E assim, quem me procurou para passar essa história foi o que é o atual namorado dele. E aí ele falou assim, olha, o Bernardo quer falar com vocês, ele vai falar e a gente vai mostrar agora o que ele tem a dizer sobre a Glória Maria. Olha, essa história é babado. Fabiola, Gotino, Lombardi, muitas pessoas acham que eu ganhei muita vantagem e que eu ganho muita vantagem até hoje por causa do meu relacionamento com a Glória Maria. Eu passei por poucas e boas, eu tinha só 25 anos na época, as pessoas acham que eu tinha uma vida muito boa, essa senhora nunca me pagou uma bala, eu que pagava todos os restaurantes do Rio de Janeiro, os mais caros para ela e todas as despesas do casal, eram pagas por mim. Eu era feito de motorista, porque ela não dirige e ainda era pisado e maltratado. Muitas vezes ela gritava comigo, dava um show e eu lembro de uma vez que ela apontou o dedo para mim, a gente estava indo para um evento, ela apontou o dedo para mim e falou, o senhor se comporte. Eu liguei para ela, eu estou em Nova York, não posso falar com você, bateu o telefone na minha cara. É como se eu não tivesse acesso a Nova York. A intenção sempre de humilhar, de pisar, de dizer que os outros são bem menos. E a gente, às vezes com essa síndrome de vira-lata, a gente acaba acreditando. Então, por muitas vezes eu acreditei que eu era menor, que eu era pequeno, que eu tinha que realmente passar por aquilo, porque se tratava de um grande nome da televisão brasileira. Olha, você viu o que ele fala, né? Que eu me sentia menor, que ele se sentia usado, que ele diz que ele viveu um relacionamento abusivo com a Glória Maria. Pesado isso aí, né, gente? Que história, hein? Que história. Bom, Fabiola Raipert, a Glória Maria, se ela quiser falar, a gente abre o espaço aqui para que ela fale também. Sim, claro, claro. Porque isso aí é o que ele está dizendo, né? Entre outras coisas, ele fala que assim, o que ele fala, era muito grande o vídeo dele, a gente mostrou um trecho aqui, ele fala, inclusive, que ela o fazia de motorista, que ele era muito inexperiente, que ele tinha só 25 anos, ele se sentia inexperiente e ela acabava usando ele, é o que ele diz, né? Vamos lá.